Música Pelo chão, pelo amor, pelo sangue, pela cor Fidelidade, realidade, nome do Senhor A minha amada, a minha família, o nome de Júlio Que me mostrou a importância do tal agudo A gente atira no escuro, não escuta ninguém Não adianta o sermão e a tempestade que vem Não sei se tem alguma coisa a ver com o destino Mas os problemas são melhor desde pequenino O rap é rio, pra mim, já estava escrito neguinho O maior é rio, assim, que andar perto do fim Sim, a nossa escola sempre é cara Quando eu é rio, isso eu sei, eu quero ajudar o cara Cara é feio e dançada, mas a alma não tem cura Na sua alcança e na sua humildade cura Se segura que te ofereço é muito bom É força e poder, através do sol Eu digo, cada legal, a gente aprende a sofrer Viver, morrer, sorrir e a chorar Chorar pelo passado, pagar pelos pecados Cobrando cada sombra no seu sonho atormentado O agrorentado, celular, grudado, soltado Desaquecido e injustiçado, se afogando no mar Eu tô lá, atalado, boa fé no coração E quem tá isso, eu amanheço, dorme no meu chão Sex by way, amei, go Esse é meu caminho, seu é meu corpo Eu gosto de cruzar, que a luz do sol Vai iluminar o meu amanhecer 6 na manhã, do sol não fugir Se a chuva descida, tudo vai mudar Boa para as paraí, o espaço vai abrir Um bom dia, sempre vai estar A glória a você, o volume da você A protege, a inspira, a limita a você A glória a você, o volume da você A protege, a inspira, a limita a você A consciência aproxima, se prepara Pega o seu azar na marcha, a paz e nunca apaga Encarga a guerra da frente, medo sendo ruim Somos soldados e sobreviventes, sempre até o fim Olhe pra mim e veja o quanto eu andei Ninguém se tem aqui, nunca abandonei Não quero ser o rei, não quero ser o rei Só quero minha roda e a minha de fé Oxé, comigo, na fé, eu digo, com quem tu sei Que tem na frente o inimigo, a polícia é racista Mais do que ninguém, na favela entre o sol e o inferno A Jerusalém aumenta, aumenta, inventa a batalha Violenta na vida, no frio da navalha A falha mundial, espiritual, inscrito É um texto, danteço, de chique, espetite Você já viu, sangue, pobreza, demais Qual o valor verdadeiro, pra se encontrar a paz Será que é fugir? Será que é se esconder? Ou será o que é lutar? Atrapalhar e deixar morrer? Pode crer, veja você, paz e limite Na disposição, situação e no apetite Acredite que você pode chegar No fim do arco-íris e um pote de óleo comprar Set my way, set my door Set my way, set my door Set my way, set my way, set my way Set my way, set my way, set my way Eu gosto de pensar que eu fiz o sol Vai incumplir lá no meu amanhecer Vai trabalhar no meu sol, não tem O céu da doente, o céu da doente, o céu da doente Tudo vai mudar Vou atrapalhar e me espalhar ali Hoje um novo dia sem a lutar Vai entrar e aparecer Vai iluminar você Vou atrapalhar e me espalhar ali 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 Vou atrapalhar 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 ali Não adorne a você, não é o que está com você Não vou perder, não me inspirar, não me pensar em você Não adorne a você Não adorne a você